A Graciela Sérgio de Oliveira queria fazer aí, né, uma derrota aí entre o Igor, humilhando o Igor, e ela tinha certeza, né, gente, que esse bastardo que ela tá esperando aí ia ser um homem, né? Ela tinha certeza que ia ser um homem, que ia ficar no lugar do Igor, que ia ser um homem, não sei o que lá, não sei o que lá. Aí, pela frustração dela, né, pra ela pagar aí, acabou que é uma amantezinha também, né? E o que acontece, gente? Ela andou aí metendo a lenha no Igor aí, mais o Zezé e tudo. Eu tenho fé em Deus, eu tenho fé em Deus que a Zilu vai crescer mais ainda na vida dela, ela vai dar um salto, ela vai crescer muito mais na vida dela ainda, né? Ajudar o Igor, porque os dois são bem unidos. E o Cartico, pra esse Zezé e pra essa Graciela, há de chegar e derrotar os dois, porque os dois têm que pagar pelo que fez com eles, né? E nós temos que lutar pela justiça dessas amantes, porque não é possível destruir família. Tem a dor, né? Aí, o que acontece, gente? Aí, ela andou falando, né, que depois que tiver essa criança aí, né, tem mais embrião lá, tem mais ovo lá, que vai engravidar pra ver se vem um homem, se quiser ver... Eu acho essa amante muito abusada, muito abusada. Ela quer agora, gente, ela não tá contente com essa bastarda que tá chegando aí. Se chegar, né? Não tô desejando mal, não tô falando. Se chegar, porque tudo nessa vida a gente tem dúvida, né? Porque a gente não sabe, né? O que pode acontecer. Ainda mais ela que fez o que fez com a família. O que você espera disso, né? Então, o que acontece? Ela não tá satisfeita com essa bastarda dela aí, né? E ela tá querendo competir com o Igor, né? Não tá querendo mais aceitar, né, que a coisa é do jeito que tem que ser, não é do jeito que ela quer, né? E aí ela andou falando, né, coretando que o Zezé não gosta dele, que o Zezé não curte o Igor. Isso aí é tudo culpa dela. Que até deixar o pai, fazer o pai tomar raiva do filho, a Graciela fez. Aí depois você fala assim, ai, você deseja mal pra ela. Até tomar raiva do próprio filho, a Graciela fez o Zezé fazer isso, processar o próprio filho. Porque ele fez isso por causa dela. Ele tá tão envenenado, ele tá tão cego de macumba, de comer bife cheio de menstruação, água de bunda azeia, dessas coiseiras assim, que ele, a pessoa fica cego. A pessoa fica cego de tanta macumba, de tanta porcariada. Sabe? Fica cego, fica doido. Não vê nada de errado na frente dele. É, as amantes, os homens casados só vivem por causa do poder de percariada, porque eles é doidinho pra voltar pra casa com a esposa, mas tá amarrada ali, ó. Né? A calcinha vermelha cheia de sangue, menstruação, tá enterrada no pé do tanque lá, ó. Né? Então, é complicado, gente. É complicado. As amantes acabam com os homens casados. E aí, ela achou, né, que ia fazer maldade, que ia tudo. Ela fez muita coisa com o Igor, viu, gente? Ela fez o pai processar o Igor, fez o pai tomar raiva do Igor. Você imagina um pai que processa um filho, pra que ele quer mais filho? Fala pra mim. Um pai que processa um filho, ele não tem direito de ter mais filho. Ele não tem mais direito de ter mais filho. Ele não tem direito mais de ser pai. É por isso que eu falo que, será que essa criança vai vingar? Será que ela vem ao mundo mesmo? Porque um pai que processa um filho, que toma raiva de um filho, que não gosta de um filho, ele não merece mais ser pai. Ele não merece mais ter filho. Ele não merece mais. Na minha opinião, ele não merece mais. Né? Então, a Graciele, ela entrou nessa família, não só entrou, como fez um revoluço na vida de todo mundo. Ela enfeitiçou até os parentes dele. Até a véia tá enfeitiçada, tá cega por ela. Tá todo mundo cego, enfeitiçado. O meu lambanço, tá todo mundo cego agora, né? Então, ela fez tudo isso, né? Pra poder desafiar o Igor. E disse que também, que se tivesse um filho homem com o Zezé, ia ser totalmente diferente. Você já pensou? E ainda bem que não é homem. Ainda bem, porque senão o Igor ia sofrer demais na mão dessa amante, desse bastardo. Ainda bem que não é homem. Porque se fosse homem, eu achei bom. Falei, nossa, ainda bem que não é homem. Porque se fosse... E ela ficou sem graça. Ela ficou sem graça porque ela tava esperando, era um homem. Ela não queria menina, não. Ela queria um homem pra poder botar no lugar do Igor. Né? É isso que ela queria. Agora, muito nem admira o casal do mal fazer tanta maldade pra família e depois tá aí batendo de felicidade, de alegria, de pôs de quem tá feliz. É isso, é isso, é aquilo. Né? O cara chega a novo preta deles, tá chegando pra passar por cima deles. E esse aqui não sabe o tanto que o céu deles tá preto. Tá tão preto que não existe nem cor pra me te falar. Não existe nem cor pra me te falar o tanto que tá preto. O céu acima da cabeça deles, dos dois. Porque a Zilu foi muito humilhada. Não é tanto pela separação. A pessoa fala assim, mas ninguém pode viver com quem não gosta. Ele gostava da Zilu. Ele falou que amava a Zilu. Portanto, ele falou, não sei qual das duas eu amo mais. Não me pergunte que eu não sei responder. É isso que ele falou. Ele amava a esposa dele. Mas a morta de fome, a corcunda do cemitério, né? Morta de fome, assombração da meia-noite, despacho e cruziada. Ela não se contentou nessa. Ela escolheu a família pra ela atormentar. E foi logo na Zilu. Né? Se você descuidar um pouquinho, não orar, não vigiar. O diabo, ele entra pra roubar, matar e destruir. Então, você tem que ficar atento com isso daí. Né? Até o próximo vídeo.